O que o povo prefere, meu estilo é o que difere Totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que febre A batida me causa febre, aquecida nada interfere Me preparo pra matar, eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendi quero aproveitar, sem desistir, sem medo de errar Ganhando o excesso sem desperdiçar, se se identifica, então se posicione Quem é real não se esconde, eu sei se o som bem alto e se emocione Eu sei se o som bem alto, eu sei se o som bem alto Eu sei se o som bem alto e se emocione Eu sei se o som bem alto, eu sei se o som bem alto, eu sei se o som bem alto e se emocione Boa noite, vem sem cores, senhora Boa noite, vem sem cores, senhora Culturas, ginga, dos lírias, muita gente como eu A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pronta Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Eu sei se o som bem alto